Bela estreia, né, Paulo? A gente mostrou a história dele ontem aqui no Repórter Brasil, né? Você foi pra quente. É, a nós. A gente mostrou aí, né, as medalhas de hoje da natação e mostrou no começo dessa edição os pódios do atletismo. O Brasil levou nove medalhas num só dia. Cinco dessas medalhas de ouro. Nós conquistamos mais medalhas nesse terceiro dia de competições do que nos dois primeiros dias juntos. E quem avalia esse bom desempenho dos atletas brasileiros ao vivo e direto lá de Tóquio é o repórter Igor Santos. Igor, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Catiú. Se a avaliação desse dia é que foi um dos melhores dias do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. Foram cinco medalhas de ouro, ou seja, que fizeram, assim como vocês adiantaram ao longo do jornal, fizeram o Brasil saltar da décima para a sexta posição. O Brasil tem essa meta de conseguir superar a campanha de Londres, que foi a principal campanha do Brasil em termos de colocação no quadro de medalhas. Quando o Brasil terminou em sétimo lugar, ele alcançou 21 medalhas de ouro. Se a gente mantivesse essa média de cinco medalhas, a gente passaria por muito na marca de 21 medalhas de ouro. Lógico que é difícil manter esse ritmo, mas foi um desempenho muito bom, capitaneado principalmente pelas duas modalidades principais que mais trazem medalhas para o Brasil, natação e atletismo, que vão continuar tendo provas por muitos dias ainda. Então, esperança de bastantes medalhas ainda para o Brasil nos próximos dias. Lembrando que no quadro o Brasil está em sexto, mas está bem perto dos Estados Unidos, que tem o mesmo número de... Perdão, tem mais uma medalha de ouro do que o Brasil e também, enfim, está ali pertinho. É possível ultrapassar os Estados Unidos, pelo menos nesse primeiro momento. E hoje temos a possibilidade, nesse sábado que começa aqui em Tóquio, temos a possibilidade de mais medalhas aí, principalmente com natação, atletismo, mas também tênis de mesa e judô e outras medalhas. A gente vai seguir acompanhando aqui Paulo, Catiúcia. Ok, Igor, obrigado. Igor fala direto de Tóquio ao vivo, lá já é sábado. Obrigado, Igor. Obrigado.